Eu vou cortar um cachbanana ali, porque rapaz está derramando banana, rapaz está derramando banana. Corta aquele cachbanana lá, está para madurar já. Puxa ele, puxa a banana aí velho. Olha lá, olha lá. Olha o limão. Aqui é o meu pomal. Olha como está o limão. Olha o quipaíba. Pézinho de quipaíba. Olha o quipaíba. Olha o quipaíba. Olha o quipaíba. Tem um quipaíba produzindo aí. Aqui, olha. Tem um quipaíba produzindo aí. Tem um quipaíba produzindo, é claro. Tem um quipaíba, é claro. Tem um quipaíba, Modelo.